E aí sertanejados, eu estive na Mr. Rock, a loja do embaixador, e é do lado da Lumina, a estética da Andressa Suíta. Até assim eles dão um jeitinho de ficar um do lado do outro. E teve resenha muito divertida com o Fidelis Falante. Você confere agora, mas antes deixa o like no vídeo que é muito importante pra nós. E se inscreve no canal se não for inscrito ainda. Será que se eu comprar a roupa eu fico igual ele? Cara, que pancada. Cara, olha o look, olha o look do homem. A calça daqui, a camiseta daqui, a cueca daqui. Tem cueca também? Cara, será que eu quero... Não estou fazendo propaganda não. Estou te falando a verdade. Toda cueca box que eu tinha, toda cueca box que eu tinha, quando eu colocava a calça, ela enrolava. Subia. Subia. Cara, eu ficava... Eu chamei o Jojo pro cara, vamos fazer umas cuecas massa. Sabe que as cuecas, chega aqui e as para. Só do necessário. Deixa eu falar um negócio aqui. Que pancada. Cueca é 90% do jogo. Amigo, e outra coisa. Na hora que o cara vai pro jogo, tem que estar massa. Foi onde eu sempre perdi, né? Porque assim, como eu não usava as cuecas box, né? Aí eu usava que as cavadas. Ah, que as a delta. Aí as puxa pra cima e esconde. Tem que dar volume. Amigo, vou te contar aqui. Foi uma salvação. Ó, eu vou vir aqui depois comprar uma roupa, vou ver se eu fico igual assim. Gente, ó, bonitão. Ó, vou colocar... Até você falando, hein? Não tá de jeito também, não. Não tá grandão assim, não. Seu Gustavo Lima tá contra mim. E aí, ó. E aí, ó.